Sabe aquela tosse que é só deitar e ela vem com tudo? O que parece marcação do organismo pode ser outra doença, além de só respiratória, como o refluxo, por exemplo. Geralmente, essas pessoas que tossem noturno é o refluxo. Então, o que melhoraria muito é você tentar levar a cabeceira da cama. Então, tosse noturno, aquele paciente que só tosse à noite tem que investigar se ele não está fazendo refluxo gastroesofágico. Mas, no geral, nessa época do ano, é uma gripe mal curada, um resfriado, azites, como rinites, bronquites, que fazem a tosse seca e a comuco aumentarem. Acontece com o Javi. A mãe tenta soluções mais caseiras. Aumentar a hidratação do corpo com bastante água, suco. E a gente também prepara uma misturinha caseira com mel, açafrão e limão para ajudar na dor da garganta por conta das tosses. A Maria Júlia também é adepta dos remedinhos naturais. Há 20 dias atrás, eu estava com uma tosse muito, muito mesmo. Aí, a minha mãe resolveu comprar esse xarope, xarope caseiro. Ele pode prevenir a sua tosse, a sua dor de garganta e também para quem tem a imunidade muito baixa. Os chás e as misturinhas de produtos caseiros podem ajudar, desde que se saiba a origem do desconforto. Tem gente que passa mal por dias e quando já não aguenta mais nem falar direito por tanta tosse, acaba procurando qualquer xarope. Só que os médicos alertam que sem um diagnóstico correto, o que parece ser remédio, pode fazer a doença piorar. Você imagina um paciente que tem uma tuberculose, que está tomando xarope há muito tempo e não tem esse diagnóstico feito. É um paciente com pneumonia. Então, assim, começou com uma tosse, uma tosse leve, que você faz até um xarope caseiro e melhorou, que você vai fazer um xarope geralmente à noite, tipo um chá que é mais morno, tranquilo. Mas se você tem três dias que você está tossindo, não melhora, já procura assistência médica, não se automedique. A doutora Daniela lembra que o ar-condicionado, usado demais, principalmente à noite, deve ser evitado. Já os umidificadores devem ser intensificados. E para a tosse de adultos e crianças, não piorar nada de levar a mão suja no rosto. Usar máscara em bens fechados, higienizar bastante a mão e evitar ficar pegando muito no rosto, né? A pessoa que tosse, ela passa a mão e depois ela esquece de passar um álcool, de lavar. O paciente que tem rinite alérgica, ele fica muito tempo coçando o nariz e espirrando. E aí você pega em maçaneta, você pega em dinheiro, então ocorre um risco maior de infecção também.